O delegado Dr. Raimundo Rolim de São Gonçalo do Amarante conseguiu recuperar produtos que teriam sido dados por Carlos Alexandre, o estuprador de Genipamu, a Jeová Lucas da Silva, irmão da vítima garotinha de Osianos, Maria Eduarda. Carlos Alexandre é suspeito de estuprar e matar a menina no mês passado. Você vê tudo agora, no ar. O delegado Raimundo Rolim, que investiga o caso, fez duas apreensões nesta quinta-feira, uma bicicleta e um aparelho celular. Supostos presentes de Carlos Alexandre, a familiares da garota Maria Eduarda, que foi morta e teve o corpo enterrado no Matagal, em Estremóis. O principal acusado é Carlos Alexandre. O delegado também investiga que o irmão da menor, o Jeová Lucas da Silva, teria facilitado o acesso de Carlos Alexandre a Maria Eduarda. Os policiais da delegacia de São Gonçalo conseguiram apreender essa bicicleta que estava em poder do Jeová, como também apreenderam um aparelho celular, Motorola, que estava em poder de Alimara, a irmã, uma das irmãs mais velhas de Maria Eduarda. Ela teria recebido esse aparelho como uma forma de venda do irmão, do Jeová, mas, posteriormente, o irmão terminou presenteando ela com esse celular, desistiu da venda. E somente após a polícia descobrir o assassinato e a ocultação do cadáver de Maria Eduarda, é que a irmã tomou conhecimento que esse aparelho celular teria sido um presente também do Carlos Alexandre para a sua irmã, a vítima, a Maria Eduarda. Com a conclusão do inquérito, o delegado Caimundo Rolim pretende iniciar o irmão da vítima, o Jeová Lucas da Silva. Há fortes indícios nos autos de que houve, sim, uma facilitação, uma corrupção de menor. Inclusive, o próprio depoimento do Jeová, após o auto de prisão em flagrante, ele relata que o Carlos Alexandre teria pedido para que ele ajeitasse Maria Eduarda para ele, e o ajeitar significava prática sexual. E como é que ele não teria feito isso se ele aceitou receber presentes e presentes, vamos, e convenhamos, uma bicicleta, dois aparelhos celulares? Então, a própria mãe reclamou que o Carlos Alexandre estava frequentando muito a casa da família, e ela não estava gostando daquilo, pois ela teria percebido que o Carlos Alexandre estaria assediando a sua filha menor, Maria Eduarda. E aí, doutor Raimundo Rolinho, o senhor é o cara, é o cara. Coloque na cadeia também, coloque na cadeia. Você já conhece a Sorridentes? É a...